Na Rádio Bandeirantes eu vou ter a satisfação agora de falar pela primeira vez na minha vida com o Sandro Mera Ritchie, o melhor árbitro do Brasil, a própria FIFA entende assim, já esteve em Copa do Mundo e agora deve voltar a Copa do Mundo, eu diria que já voltou, mas eticamente ele não pode confirmar, porque oficialmente a FIFA ainda não disse. Meu caro Sandro Mera Ritchie, como é que vai rapaz? Bom dia! Oi Milton, bom dia! A satisfação é toda minha em estar falando com você, agora por telefone pela primeira vez, estou à sua disposição. Olha, a satisfação é toda minha. Eu quero saber de você o seguinte, como é que está o árbitro da FIFA, quer dizer, o árbitro vídeo, agora está tudo certo para a Copa do Mundo, Sandro? Então, Milton, está tudo certo. Nessa semana, como todos soubemos através da imprensa, foi aprovada definitivamente a inclusão do árbitro de vídeo nas regras do jogo. A FIFA vem trabalhando desde o Mundial de Clube de 2016 em todas as suas competições com o árbitro de vídeo. Todos os treinamentos que a gente recebeu durante todo esse tempo, sempre foram convocados astros especificamente para essa função. Inclusive, aqui no Brasil, foi convocado em todos os treinamentos o astro de FIFA de Goiás, o Wilton Pereira Sampaio. Então, assim, a gente está bem preparado para poder, durante a Copa do Mundo, executar essa função da melhor maneira possível, né? E conseguir, pelo menos, minimizar ou eliminar os erros graves que qualquer ser humano pode cometer na sua atividade profissional, né? Ô, Sandro, você está chegando do exterior em evento simpósio da FIFA sobre árbitro vídeo? Exatamente, Milton. Eu cheguei ontem, né, de Dubai, onde foi realizado o penúltimo seminário da FIFA visando a preparação dos astros para a Copa do Mundo. Agora, em abril, vai ser realizado o último seminário na Itália, que dura uma semana, com todos os árbitros candidatos para a Copa do Mundo. E eu acredito que, muito provavelmente, entre hoje e antes desse seminário de abril, a FIFA confirme aí a lista final dela para a Copa do Mundo. O Sandro, o árbitro de vídeo, que ainda o pessoal não está adaptado, ele não vai eliminar em 100% os erros de arbitragem? Até porque, Sandro, eu falo muito nas minhas tribunas o seguinte, as quatro coisas mais difíceis do futebol são ser bandeirinha, ser árbitro, ser goleiro e narrar futebol pelo rádio. A coisa mais fácil é o que eu faço. Estou fazendo há 40 anos, apresentar programa depois do jogo. Depois do jogo, eu nunca errei o resultado do jogo, entendeu? Agora, aqui esse árbitro de vídeo, nós vamos sanar aí 99% dos erros. Mas vai ter uns errinhos, tipo impedimento de um pênalti que foi e o que não foi. Ainda vai ter uma discussãozinha. Mas 99% vocês árbitros falaram, opa, eu estava errando, agora volta aí que eu vou acertar. Não é isso? É exatamente para isso, Milton. Essa semana, quando o presidente da FIFA, o Infantino, esteve na Colômbia, exatamente para tomar essa decisão final da inclusão do árbitro de vídeo nas regras do jogo, visando a implementação no Mundial, ele fez uma declaração de que os árbitros, eles têm um erro grave a cada três jogos. E com o árbitro de vídeo, esse número reduz para um erro a cada 19 jogos. Então, assim, obviamente o árbitro de vídeo veio não para acabar com os erros, porque no final das contas a decisão e a interpretação é sempre do árbitro de campo, mas ele veio para eliminar os erros graves em lances decisivos, como o lance de gol, lance de pênalti, de cartão vermelho e erro de identificação de jogador. Então, são para esses quatro lances que existem um árbitro de vídeo. E os demais lances sempre vão ficar a critério do árbitro de campo. O Sandro Meirá, sabe o que me intriga em você? Quer dizer, é um elogio. Eu nunca vi você pessoalmente, né? A gente viu milhões de vezes na televisão. E uma vez eu vi você apetar um jogo do Cristiúma, sexta-feira à noite, lá em Cristiúma. Você é um cara impassível. O jogador faz um gol, está vibrando, muitas vezes ele até abraça o bandeirinha, e abraça o juiz, você fica com o mesmo rosto. Do mesmo jeito, quando você mete um amarelo no cara, um vermelho no cara, você não muda a tua expressão facial. Você parece que é um ser treinado, como se fosse um ator. Você não muda o seu semblante nunca. De onde veio isso? Então, Milton, eu acho que é um pouco da minha característica pessoal também, de ser uma pessoa bastante controlada, né? De ser uma pessoa bem tranquila. Sempre fui assim. Mas eu acredito que a função do árbitro, a principal função do árbitro, a gente é um controlador de emoções, né? Os jogadores, os torcedores, todos aqueles que estão envolvidos no futebol, treinadores, próprios dirigentes, eles normalmente, eles são condicionados, o comportamento deles é condicionado à emoção, né? Então, se o árbitro também não tiver esse controle emocional, quem é que vai ter? Então, a nossa função, mais do que apitar dentro de campo, ou seja, apitar os incidentes que acontecem, eu acho que é controlar as emoções, é entender que os jogadores, às vezes, reagem de uma maneira muito mais emocional do que racional e também dar oportunidade para o jogador entender que você está ali para fazer o melhor trabalho e eu acho que, através desse controle emocional, eu acho que é a melhor maneira de fazer isso. Olha, há mais ou menos uns 4, 5 anos, eu estava com o meu amigo Leomar Luiz Somenzi, lá no estádio de Criciúma, o Tigrão, né? E estava na tribuna de honra com o Antenor Angelone, que tem um supermercado badaladíssimo lá no sul do país, e a gente estava na tribuna, como é que chama aquele presidente da Federação Catarinense que faleceu? Isso, o doutor Delfim. Isso, o doutor Delfim estava conosco também, na tribuna de honra ali, e eu até vou contar, eu gosto muito de vinho, e ele abriu ali umas 4, 5 garrafas e vega a Cecília. Não é fácil, não, o Antenor Angelone. A pega dele é muito conhecida. E você pitando o jogo, e a torcida pegando no teu pé, sabe como é que era? Era só a torcida do Criciúma, porque queria que você marcasse falta só para o Criciúma. Aí o Antenor Angelone falou, esse cara é bom, olha para você ver, ele não é árbitro caseiro, ele tem umas faltinhas aí, ele está sempre dando faltinha contra nós, mas é faltinha. Agora faltou, olha para você ver como é que ele dá a favor do Criciúma, como dá a favor do adversário, eu não lembro qual é que era o adversário. Mas enfim, o presidente na época do Criciúma falando que você é um cara absolutamente confiável. Que bom, meu, fico feliz em ouvir isso. Que bom que a minha atuação naquele jogo não comprometeu a qualidade do vinho, né? E o Criciúma ganhou o jogo ainda. Então, fico feliz, é muito bom a gente, a gente é alvo de tantas críticas, né? Às vezes justas, às vezes injustas, então é muito bom quando a gente consegue esse reconhecimento, principalmente de gente que está no futebol, né? Há muitos anos, muito mais anos do que nós mesmos. Então, fico muito satisfeito e honrado de receber esse elogio aí de você, do presidente, e também do falecido presidente, doutor Belkin, que foi quem me levou para Santa Catarina, né? Alésio, você fez a tua carreira fora de Rio-São Paulo, né? Foi, foi sim. E eu acho que eu tive a sorte de começar em Brasília, né? Que é onde vivo. Na verdade, eu sou natural de pós-cal dos Minas Gerais. Tenho muito orgulho de ser mineiro, de ser pós-cal dente. E depois eu mudei para Brasília muito cedo, com anos de idade, em razão do trabalho do meu pai, que é bancário. E eu fiz o meu curso na Federação de Brasília. E depois de um tempo, eu mudei em razão de propostas de trabalho, melhores propostas e condições de trabalho, né? Na arbitragem, visando exatamente esse desenvolvimento, uma carreira dentro da arbitragem. Eu mudei primeiro para Pernambuco, depois eu fui para Santa Catarina, e agora eu acabei de assinar minha transferência para o Paraná. Então, eu acho que o fato de ter feito, ter iniciado a carreira em Brasília, que é uma federação que tem neutralidade, principalmente na Série A, onde não existem equipes de Série A, me favoreceu, na verdade. Enquanto outros árbitros de São Paulo e Rio que têm muita qualidade não poderiam atuar em jogos das equipes de São Paulo e do Rio, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, eu estava liberado para atuar em qualquer jogo. Então, isso me favoreceu muito, me favoreceu muito. E o resto foi também o apoio que eu obtive no começo do doutor Edson Rezende, que era presidente da nossa comissão em Brasília, depois se tornou presidente, depois do Armando Marques, se tornou presidente também na comissão de atos da CBF. Uma pessoa que me conhecia, mais do que conhecia o árbitro, ele me conhecia como pessoa. Então, eu tive muita sorte de ter encontrado na vida também pessoas que me ajudaram, me ajudaram a levantar das quedas e também me ajudaram a acelerar quando precisava correr. Então, eu sou um cara muito sortudo. Por que você resolveu optar jogo? Ah, na verdade, eu sempre gostei de futebol, né? Eu sempre fui apaixonado por futebol. Tentei ser jogador, quando meu pai se transferiu para a Itália, eu tentei ser jogador de futebol na Itália, joguei num time perto de Milão, né? Mas era categoria ainda juvenil. E depois que eu voltei, eu tentei fazer alguns testes profissionais e acabou que não deu certo, Nils. Porque eu acredito que, além de eu não ter muita competência, né? Para ser jogador de futebol, eu acho que ser jogador de futebol, na verdade, é uma missão muito árdua. Para quem, de repente, tem uma condição de continuar estudando. Então, eu fiz essa opção de continuar estudando e que era incompatível com o que exige de um atleta profissional de futebol, porque realmente exige uma dedicação exclusiva. Eu também não era craque. Se fosse, seria mais fácil. Então, eu acabei encontrando na arbitragem uma maneira de estar envolvido no futebol profissional. E, graças a Deus, eu tive essa oportunidade de ter uma carreira que me permitiu estar no campo de futebol, poder atuar em grandes estádios, poder atuar com grandes jogadores e também poder conhecer pessoas do ramo do esporte, como você agora, nessa ocasião que a gente está tendo. Isso, para mim, talvez seja a maior satisfação que a arbitragem me dá, é de estar próximo do futebol e também conhecer pessoas que a gente admira pela televisão, né? Então, satisfação é toda minha. Eu, lendo a tua história, você falou que teu pai era bancário e do Banco do Brasil. E nós temos algo em comum, né? Porque você nasceu em Postos de Caldas, que é a capital do nosso sul de Minas Gerais, e eu estou lá no pé, na cidadezinha pequena, que é Muzambim. E o meu sonho era fazer o que teu pai fez, trabalhar no Banco do Brasil. Mas eu fiz concurso Banco do Brasil em Postos, em Aguaspeia, levei pau. Eu fiz concurso de... Eu fiz estimular de odontologia em Curitiba e Belo Horizonte, levei pau. Fiz concurso também para Petrobras em Paulina, em Campinas, levei pau também. Deus não deixou passar, viu, Sandro Meiraheit? Ele falou, o teu negócio é microfone. Graças a Deus. Deus foi bom conosco. Eu te dei a oportunidade de hoje ter um narrador espetacular, um comentarista também. Graças a Deus você não teve sucesso nesse concurso. Pode ter certeza que meu pai pudesse optar. Eu acredito muito que ele trocaria essa carreira dele pela sua, viu? Mas é que Banco do Brasil lá, a gente morria de inveja da turma, que tinha cheque ouro, não precisava pagar juros. Você podia fazer casa, era financiado. O Collor que acabou com essa moleza toda aí. Porque funcionário do Banco do Brasil era dono da cidade. Tudo quanto é cidade pequena, principalmente, os caras eram os donos. O teu pai era assim também, né? Não precisava pagar juros. Não, pior que é verdade. Tem uma história engraçada com um amigo do meu pai, que ele ia no banco todos os dias, que ele era muito amigo do meu pai. Então ele ia no banco tomar café com o meu pai. Era gerente do banco lá em Brasília, da agência. E ele ia no banco todos os dias, que ele era muito amigo do meu pai. Ele tinha uma empresa perto do banco, tinha a conta dele lá. E ele ia no banco todos os dias tomar café com o meu pai, né? E chegou num dia que ele pediu pro meu pai pra aumentar o crédito dele, né? E meu pai respondeu pra ele que ele precisava de aumentar, de fazer média, ou seja, média de volume de recursos, né? Ele precisava ter mais recursos transitando pela conta dele pra poder aumentar o crédito dele. E aí ele respondeu, pô, mais média do que eu faço com você. Eu venho todo dia tomar café e não adianta nada. Então, eu acho que o gerente do banco realmente era essa pessoa que realmente tinha muito respeito dentro da cidade, era conhecido por todos. E meu pai teve essa sorte de ser trabalhado no Banco do Brasil nessa época. Em qualquer solenidade, 7 de setembro, aniversário da cidade e tal, tinha lá no cinema ou no salão lá no anfiteatro, a primeira pessoa que era chamada ao palco era o gerente do Banco do Brasil. Era o mais importante que o prefeito. É verdade, é verdade. Meu pai conta essas histórias. Ele foi implantador, né? Então, ele viajou o Brasil inteiro implantando agência. Então, ele conta muitas histórias sobre isso também. Agora, nós lá do Sul de Minas estamos com raiva de você, viu? Porque você é um árbitro de Copa do Mundo, vai pra Copa de novo. E você não vai em Posto de Caldas. Você nasceu no Sul de Minas Gerais. Pessoal da veterana lá quer que você fale mais da Caldense. Você precisa aparecer mais em Posto de Caldas. Vê se passa a lua de mel próxima lá, hein? Pô, se Deus quiser, vou mais vezes em Posto. Eu sempre, eu passei, apesar de ter saído de Posto com um ano de idade, como eu falei pelo trabalho do meu pai, a minha infância e adolescência, minhas férias, eu sempre passava em Posto de Caldas, né? Então, eu ficava um mês por ano sempre em Posto de Caldas e fui muito feliz enquanto estive em Posto de Caldas. Mas, ultimamente, eu devo admitir que eu tenho pouco tempo e não tive tempo de ir lá. Mas tudo na vida é uma questão de prioridade. Eu vou priorizar, sim, porque Posto de Caldas é uma cidade que eu amo. Não só porque eu nasci lá, mas que é uma cidade maravilhosa também, com pessoas maravilhosas, como costumam ser os mineiros. Então, eu tenho que voltar, sim. Estou devendo. Penúltima pergunta. Você mora onde? Hoje eu moro em Brasília, Milton. Eu sou servidor público federal, né? Trabalho no Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio Exterior, na carreira de analista de comércio exterior, desde 2003. Então, eu moro em Brasília hoje. Tá. E o que você traz de novidade para o Amigo da Bandeirantes? Porque está todo mundo te ouvindo, viu? Porque é difícil falar com você. Você é um cara de poucas entrevistas, viu? Eu consegui essa aqui e eu estou muito feliz. O que você traz de novidade desse simpósio internacional da FIFA aí? Qual a novidade que você tem? Tecnologia? O que você pode contar para nós aí, para que ninguém erre? Para que se erre o menos possível agora na Copa da Rússia? Então, Milton, a bola da vez é realmente é o ácido de vídeo, né? Como é algo recente, apesar da FIFA já estar trabalhando nisso há mais de dois anos, mas não deixa de ser algo recente em Copa do Mundo. Na verdade, é em Edson, né? Será a primeira vez que a FIFA utiliza o ácido de vídeo na Copa do Mundo. Na Copa do Brasil, a gente teve pela primeira vez a utilização do Goal Line Technology, né? Que era aquele relógio que tocava quando a bola ultrapassava a linha de gol. E que eu tive a sorte de ter sido o primeiro árbitro a utilizar esse sistema na Copa do Mundo, no jogo entre França e Honduras. E agora, pela primeira vez, vai ser a utilização do árbitro de vídeo. Então, a maior novidade, eu acho que é exatamente essa. A gente tem treinado muito na aproximação de critérios, né? Tanto técnicos quanto disciplinares. Pra gente não ter muita divergência entre um jogo e outro. Ou seja, eu não posso atuar de uma maneira, em um árbitro, mesmo que seja de outro continente, com outra cultura, atuar em outros jogos de uma maneira diversa da minha, do ponto de vista técnico e disciplinar. Então, a FIFA tem trabalhado muito nessa questão, batido muito nessa questão, através da análise de vídeos, do treinamento em campo. Mas, de novidade mesmo, que a gente tem, é essa questão do árbitro de vídeo. É o trabalho em equipe, a comunicação, porque você sabe que são árbitros de todos os continentes. Então, a gente tem vários idiomas. E é importante... E o trabalho de árbitro de vídeo, ele depende muito da comunicação entre o campo e a cabine. Então, é importante que você possa aí se comunicar em outros idiomas, pra poder se comunicar com o árbitro de vídeo, pra poder se comunicar com o operador. Porque é importante também que as pessoas saibam que no momento em que o árbitro de campo vai olhar aquela telinha lá no campo, ele mesmo se torna um árbitro de vídeo, ele é o responsável por começar a pedir outros ângulos, se ele não está satisfeito com o ângulo que deram pra ele. Ele vai começar a pedir outro tipo de imagem, outro tipo de velocidade, de imagem. Então, é importante que você saiba se comunicar em outros idiomas. Então, acho que a maior novidade é essa. Resumindo, Milton, é exatamente esse trabalho de equipe entre árbitro e árbitro de vídeo. Mas a gente está preparado. A gente se preparou tanto árbitros que vão trabalhar como árbitro e árbitro de vídeo, e aqueles que vão trabalhar exclusivamente, vão ser especialistas em árbitro de vídeo. A gente tem treinado muito. Esse ano já foi o segundo seminário. O primeiro foi no Qatar, em Doha. O segundo foi agora em Dubai. O terceiro vai ser na Itália. Exatamente visando aprimorar esse trabalho de equipe entre os árbitros de campo e o árbitro de vídeo. E a mensagem também que a FIFA tem passado pra gente é que a gente nunca fica dependente do árbitro de vídeo. Que a gente tem... Esse também é um risco que a gente não pode correr. Que é exatamente deixar de apitar as coisas contando com árbitro de vídeo. O árbitro tem que continuar sendo natural, contar primeiro... O primeiro árbitro de vídeo é ele mesmo, ou seja, ele tem que atuar conforme aquilo que ele vê. Depois ele tem o apoio dos assistentes. E só em último caso, quando nenhum... Do quarto árbitro, só em último caso, quando nenhum dos membros da equipe de arbitragem dentro de campo possam ter percebido alguma coisa que seja considerado um erro grave, aí sim contar com o apoio da tecnologia. Mas peraí, Sandro, mas quem que decide isso? Você tá pitando, você achou que não tem dúvida, ninguém falou nada com você, o árbitro de vídeo, o auxiliar, nada. Pra você foi um lance normal e tal e tal. Mas aí o técnico adversário lá fica desesperado fazendo sinal de quadrado lá. Eu quero vídeo, eu quero vídeo, eu quero vídeo. Isso tende a fazer com que você realmente atenda o técnico adversário desesperado lá? Não, não, não é assim. Na verdade é o seguinte, o árbitro de vídeo, ele tá sempre checando os lances da partida. A gente chama isso de checagem silenciosa. Ou seja, todo lance de um possível pênalti, seja concedido pelo árbitro ou não concedido, tá? Ou seja, uma jogada dentro da área em que possa ter havido um pênalti. Concedido pelo árbitro ou não concedido, ele vai checar no vídeo pra saber se o árbitro acertou ou errou. Isso funciona tanto pra pênalti, como pra cartão vermelho, como pra gol e não gol. E todos os cartões também são checados pra ver se o árbitro deu o cartão pra pessoa certa. Então, nesses lances, eu não preciso nem me preocupar. Porque o árbitro de vídeo sempre vai checar. E no caso de ter havido um erro claro, ou seja, vamos supor, eu deixei de dar um pênalti que claramente foi um pênalti. Uma mão que claramente foi uma mão intencional. O jogador agarrou a bola e eu por algum motivo não vi. Aí sim ele vai me chamar pra poder, que eu vá analisar o vídeo na beira do campo e possa corrigir esse erro que pode comprometer o resultado da partida. O árbitro em campo, ele só pode pedir pra analisar o vídeo pra incidentes que ele não tenha presenciado. Por exemplo, eu tô acompanhando uma jogada dentro da área. E do outro lado do campo, eu vejo que tem um jogador caído. Quando eu vou avaliá-lo, ele tá sangrando e alegando que, por exemplo, foi agredido. Nesse caso, eu mesmo posso abrir a revisão dentro de campo e analisar a imagem pra saber o que aconteceu. Esse seria o único caso em que o árbitro de campo toma a iniciativa de consultar o vídeo por si próprio, tá? E por fim, pra ser bem complexo aí na sua pergunta, desculpa tá me alongando tanto. Não, tá ótimo. Pra ser bem complexo, essa questão dos atos, dos treinadores e dos jogadores pedirem a revisão de campo. A FIFA, ela orienta que todos os jogadores e treinadores que pedirem isso de uma maneira, obviamente, agressiva, que a gente, aquilo que eu falei, né, todos estão ali com emoção. A gente tem que entender que um pedido, aquele pedido de televisão, aquele sinal de televisão que é feito pelos atos, quando é feito pelos jogadores e pelos técnicos, eles são passíveis de cartão amarelo e, no caso do treinador, de uma advertência verbal e, se for muito agressivo, também de uma expulsão do campo, né? Mas a gente, obviamente, vai tentar controlar isso, né? Os jogadores, todas as seleções vão ter uma conversa técnica com a FIFA, ou seja, a FIFA vai, em todas as séries, vai conversar antes da competição com todas as seleções pra orientá-los em relação a tudo isso, de como vai funcionar, exatamente pra eles não poderem, não ficarem pedindo toda hora isso que vai ser passível de cartão amarelo. Então, assim, se isso acontecer, o Aps tem que atuar. Se for algo muito escandaloso, no sentido de um pedido que é muito agressivo, o Aps tem que advertir, tem que expulsar se for necessário. Agora, se for um pedido normal, né, de um jogador chegar pra você e, pô, foi pênalti lá, faz o sinal, aí também a gente tem que ter o bom senso de não ficar também usando cartão sem necessidade, né? Então, mais ou menos, vai funcionar desse jeito. Eu espero que, apesar da resposta longa, eu tenha conseguido ser claro, meu. Uma aula, cara, pra imprensa esportiva, para os ouvintes, para os torcedores. Foi a melhor aula do árbitro de vídeo que se ouviu até então. Quero te agradecer do fundo do coração. Poços de Caldas está muito orgulhosa de você e Muzambinho ali do lado também. Última coisa, você citou Armando Nunes Castanheira, da Rosa Marques. Ele foi o primeiro a falar, não, porque você precisa ter entrosamento com os teus bandeiras, entendeu? E ele, antigamente, havia rodízio, punha qualquer bandeira. Ele falou, não, 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 eu só trabalho com Germinal Alba e Meuxedex Anoni. Aí o Germinal Alba estava velhinho e veio Wilson Antônio de Medeiros. Eu decorava até isso quando eu era moleque. Você tem o teu trio fixo também? Você só trabalha com o Zé, o Chico e o Beridito? Você não muda o teu trio? Tenho, sim. Desde a Copa de 2014, nós temos o trio fixo. E o trio para essa Copa de 2018, caso a FIFA confirme meu nome para a Copa, será o mesmo de 2014. Meus assistentes são Emerson Carvalho e Marcelo Vangatti, de São Paulo. E é um trio fixo com quem eu tenho trabalhado em todas as competições da FIFA, em todas as competições da Comebol. E no ano passado também tenho trabalhado no Campeonato Brasileiro contra o fixo só com eles. Então é uma oportunidade muito boa da gente afinar esse trabalho em equipe. E recentemente a FIFA fez algumas mudanças na regra 11, que é a regra de impedimento, na regra 12, que é a regra de pautas, e está exigindo muito trabalho de equipe. Principalmente para a questão, por exemplo, de impedimento, quando tem interferência ou não, que o árbitro assistente, do seu ângulo de visão, é muito difícil ele perceber a profundidade para saber se o atacante interferiu ou não. Ele sabe que o atacante está em posição de impedimento, mas não sabe se ele interferiu. Então a colaboração do árbitro é muito importante nesse caso. E também para a lance em que o árbitro de pauta, que o árbitro está distante, por alguma situação de contra-ataque, em que a bola pode ser dentro, a pauta pode ter sido dentro ou fora da área, né? O assistente também atua. Então, exatamente com essas alterações, é muito importante que o árbitro esteja mais preparado para colaborar na regra de impedimento e que os assistentes estejam também preparados para colaborar na regra de pautas. Então, esse trabalho de equipe, esse conhecimento dos árbitros, da equipe, é fundamental para um bom resultado na arbitragem. Você está afiado demais. Eu uso até a chamar a atenção da CBF. Depois dessa aula brilhante que você deu aqui, que a CBF chame você lá como mestre da arbitragem de vídeo e tal, com esses detalhes todos, que você está chegando aí do Oriente Médio, onde a FIFA reuniu vocês, árbitros da Copa do Mundo. Você, por modéstia, por ética, está dizendo que ainda não está confirmado, mas vai ser sim. Vai ser você de novo o árbitro brasileiro. Para a nossa satisfação. Para que você dê uma aula para a juizada aí, porque tem muito nego boiando aí, viu? Agora, uma coisa para vocês, seus auxiliares, eu desejo o seguinte. Que vocês não façam a final da Copa. Ao contrário do Romualdo Arpifilho e também do Arnaldo Davi César Coelho, que vocês não trabalhem na final da Copa, viu, Mineiro? Perfeito. Eu entendo perfeitamente. Afinal, a alegria de 200 milhões de pessoas não pode ser menor do que a alegria de 10 ou 20 pessoas, né? Então, é importante. A gente também torce pelo Brasil. A gente acha que, nesse momento pelo qual o Brasil passa, né? De muita turbulência política e econômica, uma vitória na Copa do Mundo pode trazer uma esperança a mais para esse povo brasileiro que é tão sofrido. Então, nada mais justo do que torcer pela seleção, por esse hexa, né? E que a gente possa trazer muita felicidade aí para o povo, que está precisando, né, Milton? E com relação à CBF, Milton, é importante também dizer que existe, sim, pessoas muito capacitadas que estão aí à frente desse projeto na CBF, que, inclusive, a CBF foi uma das primeiras associações, né, a pensar na possibilidade de implementar o app de vídeo. Desde o começo, esse projeto vem sendo trabalhado pelo Sérgio Corrêa, pelo Serapeão Neto, que são instrutores e gestores muito capacitados, e têm treinado os hábitos brasileiros desde o ano passado, viu, Milton? Desde o ano passado, que os hábitos brasileiros, a maioria dos hábitos de Série A e de Série B, foram treinados pela CBF em hábito de vídeo, visando exatamente a implementação neste ano em um campeonato brasileiro. Houve a votação, como você também sabe, as equipes não aceitaram arcar com esse custo, mas existe uma possibilidade de utilização do app de vídeo nas fases finais da Copa do Brasil, e eu posso te garantir que já existem hábitos brasileiros preparados. A gente já teve experiência no Campeonato de Pernambuco, nas finais do Campeonato Pernambucano do ano passado, tivemos experiências agora no Grenal, e esse final de semana novamente no Grenal, nas fases finais do Campeonato Gaúcho, com o app de vídeo, e a gente está cada vez mais preparado. Eu posso te garantir que os hábitos estão sim capacitados, viu, Milton? Agora, não tem como negar que o que te traz a excelência é a repetição, né, em qualquer atividade. Quanto mais você exerce a sua atividade, pratica melhor, a tendência é que você seja melhor cada vez. Então, obviamente, com a implementação oficial do projeto de hábitos de vídeo, a tendência é que esses hábitos que foram capacitados possam ter cada vez mais experiência e atuar de uma maneira cada vez melhor, que é o que tem acontecido nas competições internacionais, tanto da CEPA quanto da Comebol. Olha, eu confesso que eu corujo todo mundo aí, rádio, televisão, eu não tenho ideia, não tenho noção nenhuma, não tenho nenhuma informação de que Sandro Mirahit tenha dado uma entrevista tão comprida e tão brilhante a respeito de apito, árbitro de vídeo, etc e tal. Porque quando o meu produtor aqui, o Guilherme Heredia Cimatti, falou, ó, vamos falar com o Sandro Mirahit, eu falei, é que, rapaz, esse cara é muito sério, muito marrudo, sabe, meio mascaradão, muito fechado, esse cara não vai falar porcaria nenhuma, vai falar que não pode falar, porque não sei o quê, e você me dá uma entrevista para a minha honra, para a alegria dos ouvintes, para a crônica esportiva conhecendo um pouco melhor você, né, porque você é um cara fechadão, você não é arroz de festa, você aparece muito pouco, inclusive no campo, inclusive no campo. Então, quero agradecer do fundo do coração sua aula, a sua entrevista, e espero voltar a falar com você mais tarde, tá bom? Obrigado, Mido, eu que agradeço aí essa oportunidade, fico muito feliz que você tenha gostado, na verdade, só esclarecendo que muitas pessoas acham que isso pode ser marro, alguma coisa, mas não se trata nada além de descrição, eu acho que o APE tem que ser uma figura discreta, eu acho que isso foi o que me ajudou muito na carreira, quanto menos aparecer melhor, às vezes, em razão das nossas, do fato de ser humano, a gente não é capaz de acertar tudo, e é quando, infelizmente, a gente aparece mais, são os nossos erros, mas eu tenho tentado, durante a minha carreira, ser bastante secreto, é por isso que eu fujo das entrevistas, mas eu fico muito feliz que você tenha gostado, e estou sempre à disposição aí, porque eu sou teu fã. Ô, rapaz, você me emociona, está todo mundo falando bem de mim hoje aqui, eu acho que eu vou ficar meio mascarado, mais mascarado que eu já sou, mas muito obrigado, fundo no coração, o teu pai está vivo? Está sim, graças a Deus, meu pai e minha mãe. Então tá, dá um abraço neles lá, eles com certeza têm muito orgulho, você é um homem sério, está na tua testa, eu sou um homem sério, um abraço para você, tá? Obrigado, fica com Deus aí, um abraço para os ouvintes também.